Agora vejam vocês o que vocês podem achar de uma rodovia americana Nada mais, nada menos Que o UHU Way Viajar, partir de um lugar para o outro, relativamente afastado Deslocar-se para um local O ser humano viaja basicamente por buscas Como por um ambiente melhor, por sabedoria E a mais importante, pelo menos do meu ponto de vista A busca pela autodescoberta O meu botinho para essa viagem é... Viajar! E você trouxe dinheiro suficiente para essa viagem? Com dólar a 162 Passada a imigração, 40 minutos depois eu já estava em Orlando Eu não acredito, meu É o carro do Need for Speed, Hotpot Switch Eu comecei viajando na época das competições de bicicleta E economizei muito dinheiro ficando na casa de pessoas Parecia que não Pessoas que também andavam de bicicleta Elas me recebiam nas suas casas E eu também recebi muita gente em casa Usando essa ferramenta do Viajante Raiz Você tem que entender que uma porta que se fecha Jamais se abre Então, meus amigos Colabore com quem está te recebendo na casa E seja o mais solícito possível Porque assim a porta permanecerá sempre aberta E olha outro ciclista chegando aí Para me receber na casa dele Isso é frito Ó, tá esperando na carreta, pô Depois de quase um mês na Colômbia Eu nunca imaginei que um banho quente era tão bom Se você chegou aqui agora Eu tô falando isso porque Essa viagem começou há aproximadamente um mês atrás Lá na Colômbia E parece que na Colômbia Pelo menos no Caribe colombiano Não tem chuveiro quente Se você não assistiu Sejam bem-vindos a Alcala A cidade capital do cavalo nos Estados Unidos E a cidade onde John Travolta tem um 707 Estacionado em sua garagem Não ri não, rapaz Não ri não, que é sério Como toda a Flórida Essa aqui também é uma área que é cheia de pântaros E eu já cheguei descendo esse rio aí Na Rainbow Spring Park E esse daí é meu alfitrião E olha a cara de americano desse cara E acreditem ou não, meus amigos Esse cara é brasileiro É brasileiro, mas é cidadão americano E como toda garagem americano Ele é cheio de brinquedo legal Só que esses dois aí Eu não vou poder brincar Porque eu não tenho carteira Na verdade, a minha carteira americana Tá vencida desde 2018 Em 2018, quando decidi ter a minha filha aqui nos Estados Unidos Eu descobri que a minha carteira de motorista brasileira Só é válida por 3 meses após minha entrada Então fui até o DMV Que é o DETRAN aqui dos Estados Unidos E descobri que eu só preciso de um passaporte válido E um visto americano válido Pra me tirar a minha carteira de motorista Então fiz o teste escrito Depois fiz o teste de volante Fui aprovado E peguei a minha licença pra conduzir O prazo de validade dessa carteira É o mesmo prazo de validade do seu visto Por exemplo, se você tiver um visto turista E a sua permanência for de 6 meses A sua carteira vai ter uma validade de 6 meses Então eu tive que partir pra bike Mas que bike Pra você que gosta de mountain bike E tá no norte da Flórida Você deve ir ao Santos Bike Park Temo belas montanhas O rolê de bike foi muito massa Nossa, mas a ideia de andar de rala e desço Não saiu da minha cabeça Então voltei ao DMV E perguntei ao atendente se Era possível eu covalidar A minha carteira da Califórnia Aqui na Flórida E a resposta foi que Sim Eu poderia covalidar A minha carteira da Califórnia Aqui na Flórida Fazendo apenas o teste escrito E ela perguntou Se eu queria fazer o teste escrito Naquele momento Eu disse Sim Uma hora depois de terminar O meu teste escrito Estou com minha carteira americana Em mãos Paguei 64 dólares e 25 centos É um processo bem parecido Com o nosso Brasilzão Onde você paga 150 reais Pra validação de carteira Mais 54 reais Pra exame de fezes Mais 70 reais Pelo Sedex E espera 70 dias Até a boa vontade Dos correios Entregar a carteira Na porta da sua casa Isso se você não receber Aquela mensagenzinha bonitinha Falando que o carteiro Não foi atendido Mesmo você estando em casa Notaram algo de diferente Nessa imagem? Sim meus amigos Aqui na Flórida Não é obrigatório O uso de capacete Mesmo assim Eu recomendo Você o uso de capacete Pra não arregaçar Seu quingo A bicicleta me proporcionou Conhecer muita gente boa No país das oportunidades Pessoas essas Que me proporcionaram Muita experiência legal Estou agora Andando de Harley Days Pelas estradas americanas E pensando Qual será A próxima aventura? Aqui Macano Estamos ancorando Cargueira Aqui em direção A Fé de Cê Tá bom? Pedindo papai de céu Proteção Está aqui o mestre dos magos Aqui ao lado E vamos pro papai de céu A cacunda do casqueiro Vai vazia Mas daqui a pouco Vai encher ela E bota o cascai no bolso Copiu Oi? E puxa frente E puxa frente O salário médio De um caminhoneiro no Brasil É de 2.513 reais Aqui nos Estados Unidos Um caminhoneiro pode chegar A ganhar até 8 mil dólares Por mês Meus amigos Se a gente fizer a conversão Isso dá 45 mil reais Por mês Isso é salário de médico Pra você que é caminhoneiro no Brasil Olha a facilidade que abastecendo Os Estados Unidos Aqui você não precisa De encher esse tanque Pra depois encher o outro não A bomba ela é dupla Você pode encher aqui E ali junto Ao mesmo tempo E ela só vai cobrar Nessa bomba aqui O alão do diesel Aqui na Flórida Tá 3,79 Isso daria mais ou menos 1 dólar e 10 Por litro Em reais Isso vai dar 6 reais A saudade bateu Daí eu decidi voltar ao Brasil Pra ver ela Mas Aí depois eu pensei Por que eu não trago ela pra cá? Como ela só estava com o passaporte americano Eu precisei de 3 dias Pra fazer o agendamento Aí no consulado brasileiro Até que enfim Consegui Peguei uma carona Desde Ocala Até Miami De 3 horas e meia Pra vir E 3 horas e meia Pra voltar E felizmente Consegui fazer a permissão de viagem Da minha filha Agora ela já pode embarcar E de bônus Eu ganhei um frete grátis Da Carol Que estava indo pro Brasil Levou e entregou em mãos Pra minha filha Valeu Carol Valeu Esther Vocês foram demais Meu povo Quando for viajar com o seu pequeno A sua pequena Não se esqueça De fazer essa permissão de viagem Caso a criança Viaje desacompanhada De um dos pais Ou faça o passaporte Liberando a criança A viajar com um dos pais O voo chegou Será que deu tudo certo no voo? Será que as malas chegaram? Será que ela passou na imigração Sem ter nenhum problema? Ai meu Deus Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Ai meu Deus O Ministério da Saúde Deixar suas crianças ao lado de Doberman Pode deixar suas crianças ainda mais felizes Essa danadinha já chegou Se sentindo muito desconfortável Ao lado de Doberman Que é um cão muito perigoso Como vocês podem ver Nessas imagens aqui Agora eu já me sinto completo E pronto Para a próxima etapa Dessa viagem E meu povo Eu queria demais escrever Como foi emocionante esse encontro E eu queria também descrever O quanto eu sou grato A esse casal aqui Por ter me recebido em sua casa Por quase três meses E esse barbudo aí Eu vou ter que dar O feliz dos pais Para ele No dia 19 de junho Porque Foi exatamente isso Que ele foi para mim Aqui na Flórida Obrigado cara Vocês são 10 E agora Estou esperando a minha carona Para Georgia Chegar Um amigo Está vindo aqui me buscar E a gente andar de bike Nos bike parks Da Georgia Vamos ver como é Que é esses bike parks Lá Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E espero vocês No próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau